Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo ao seu canal da Experian. Meu nome é Sayuri e hoje eu vou te mostrar três visuais customizados que eu encontrei e que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, chega de papo e bora para o conteúdo. Bom, pessoal, eu estou aqui com o nosso primeiro visual customizado. Como que você vai fazer para adicionar um visual customizado no seu Power BI Desktop? Você vai precisar de uma conta, tá? Aqui eu tenho uma conta da Experian, né? Então, eu vou conseguir adicionar o meu visual customizado fazendo como? Eu vou vir aqui nesse elemento de visuais e vou selecionar esses três pontinhos aqui. Cliquei aqui e eu vou selecionar a sua opção, obter mais visuais. Então, se você nunca adicionou um visual customizado, é assim que funciona. Clica aqui e aí você vai procurar por esse nome. Então, eu vou vir aqui na lupa, no lado direito, e vou procurar por taxômetro. Nem sei se é assim que se pronuncia. Aí você vai selecionar esse primeiro aqui, tá? O que esse visual tem de bacana, né? Quando você clica para selecionar ele, você vai ver que ele é certificado pela Microsoft. Tem as avaliações ali, as classificações. Então, é sempre legal você, antes de adicionar no seu projeto, dar uma olhadinha no que o pessoal está falando, se o pessoal está gostando. Tem uma opção para você baixar a amostra, tá? Quando eu baixei a amostra, não funcionou, mas como ele é facinho de configurar, deu super certo quando eu utilizei no projeto. E aí você clica nesse botão aqui, para você adicionar no seu Power BI Desktop, tá? Se eu clicar aqui, ele vai dizer que eu já tenho esse visual, tá? Já contém. Eu posso atualizar, caso minha versão esteja desatualizada, por exemplo. Aí ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Dessa linha para baixo, são os visuais que eu fui adicionando no meu arquivo do Power BI. Mas se você for utilizar esse elemento, né? Esse visual customizado em outros projetos, se você quiser deixar ele acessível, você pode vir aqui com o botão direito, por exemplo, e clicar em fixar no painel de visualizações, ó. Se eu fizer isso, ele vai jogar esse visual customizado aqui para cima, tá? Ele é um visual gratuito, então você não precisa pagar nenhum tipo de licenciamento, né? Por usuário, por exemplo, para você usar ele em produção. Então, tá tranquilo. O que eu achei de legal nesse visual customizado? É diferente do nosso gouge normalzinho, que tem já nativamente no Power BI, nesse taxômetro aqui, a gente consegue colocar mais de uma meta, né? Então, é muito comum, principalmente na área comercial, a gente ter a meta, a super meta, a hiper meta e assim por diante. Então, aqui nesse tipo de visual, a gente consegue definir até três metas, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu trouxe como o principal valor, né? O valor do faturamento. E eu trouxe também aqui os valores de meta, super meta e hiper meta nesses três próximos itens aqui. Aqui em cima, eu adicionei o valor de início e o valor final, tá? Por quê? Porque eu quero que o meu início do meu gouge, né? Ele comece no zero e o final termine no valor máximo possível desse faturamento. Então, eu poderia colocar como valor máximo, o valor máximo de todo o período analisado, desconsiderando todos os filtros, por exemplo. Porque aí eu consigo saber, poxa, se um dia eu atingir esse valor, né? Esse valor é um valor possível. Ou então, não. Eu quero o máximo do ano selecionado corrente. Pode ser também, tá? Então, o máximo e o mínimo, né? Que é esse start value e end value, você define através das medidas. E aí, aqui, ó. Olha que bacana. Você pode configurar ele por faixa, né? Então, a minha primeira faixa é a faixa da meta, né? Então, aqui, ó. Você pode vir em range 1. Range 1 vai ser minha meta. Então, eu vou deixar a cor azul. Você pode aqui nesse thickness, né? Diminuir a espessura dela ou aumentar a espessura dela, se você quiser, tá? Aqui eu vou deixar como 0, beleza? Range 2, a mesma coisa. Você define uma cor específica. O range 3 também. E aqui, o target. Você pode botar o seu target, por exemplo, sendo a meta 1. Que é a meta que, necessariamente, o time comercial precisa bater, por exemplo. Eu deixei 100, tá? Mas você pode deixá-la configurada aqui para aparecer, beleza? O que mais que a gente tem? A gente também tem esse indicator. Então, você pode mudar a cor, por exemplo, ó. Esse sinalzinho aqui, ó. Que é onde o valor está batendo. Então, esse 6 milhões e 98, ele é exatamente essa posição. Você pode definir a cor dele. Eu deixei aqui como preto para equivaler aqui ao valor preto que está aqui embaixo. O que mais? Mas, call out values, também dá para você definir as cores. Dá para você definir também o percentual, ó. Se eu clicar aqui, ó. Call out percent. O que você pode fazer? Eu vou deixar até de uma cor diferente. Vou deixar aqui de uma corzinha azul. O que eu deixei azul? Porque eu quero saber qual o valor do meu atingimento em relação à minha meta, né? E aqui você pode colocar, ó. Se você está usando, né, o primeiro range, que é a meta faturamento, range 2 ou range 3. Então, aqui eu botei o target. Como o target é a minha meta, eu deixei a mesma cor. O que eu senti falta nesse visual? Que eu pudesse mostrar todos esses visuais e todos esses elementos, né? Os valores e o nome aqui do ladinho. Mas como não tem, não tem problema. A gente pode adequar o nosso visual colocando esses cards, ó. Eu utilizei esse card de múltiplas linhas para trazer esses valores de meta, super meta e hiper meta. E aí, o que eu fiz para facilitar a visão do meu usuário? Eu deixei a cor equivalente, né? Então, meta azul. Super meta é esse outro tom, que eu falo azul, mas o Leo... Quer dizer, eu falo que é roxo, mas o Leo acha que é azul. E a hiper meta é que é o verdinho, tá? Bom, então aqui a gente tem o nosso primeiro visual customizado. Comenta aqui se você está gostando desses visuais. Eu, particularmente, eu achei bem legal isso daqui, principalmente quando a gente tem mais de uma meta. Esse outro visual aqui, para quem utilizava o Excel antigamente e agora passou a usar o Power BI, provavelmente deve ter sentido falta desse visual específico que não tem nativamente no Power BI. E eu achei bem legal. Eu estava fuçando, assim, né? O que a gente poderia trazer de legal nos nossos visuais, nos nossos dashboards. E eu achei bacana isso daqui. O que esse visual faz? A gente sabe que o nosso gráfico de pizza não é muito legal a gente colocar um monte de fatia neles, né? Porque não fica fácil de ver. Chega uma hora que as fatias ficam tão pequenininhas que fica ilegível. Então, o que a gente geralmente faz? A gente pega as três principais, exibe, por exemplo, até três principais. E o restante a gente coloca numa categoria chamada Outros, né? Então, aqui é exatamente isso que esse visual faz. O que a gente tem aqui como colunas, né? Categoria, eu trouxe o fornecedor da minha tabela de produto. E o valor, eu trouxe o meu valor de faturamento. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode definir aqui, ó, em Outros, né? Ó, se você habilitar esse item Outros, ó, vou desabilitar. Tá? Habilitando, o que ele vai fazer? Você vai selecionar os top dois para mostrar, né? E a terceira categoria, ele vai agrupar tudo em Outros, né? Então, ó, deixa eu desmarcar como que ficaria, ó. Repara que Moinho, Dois Irmãos e Santa Rosa Alimentos são os que têm a maior parcela, né? Então, eles estão no meu top dois de faturamento desses fornecedores. São os nossos dois top fornecedores que a gente tem. E aí, esse restante que tem aqui do lado, ó, a gente não quer mostrar porque não fica legal de visualizar nesse tipo de gráfico, tá? Você pode habilitar, então, esse Outros e marcar esse top igual a dois aqui e também renomear. Então, isso eu achei legal, ó. Esse, você não precisa escrever Other, né, em inglês aqui. Você pode manter Outros em português e você pode definir a cor para essa categoria. Então, aqui eu defini a categoria verde para ficar diferente das outras, né? E o que mais que eu fiz de diferente? Eu trouxe aqui, ó, uma forma. Como eu não sou muito chegada em gráfico de pizza, né, que vai... O gráfico de pizza é assim, né? Eu vim aqui com uma forma no próprio Power BI mesmo e inseri essa bolinha aqui da mesma cor do meu fundo para parecer que isso aqui é um gráfico de rosca, tá? Mas isso é firula, não precisa, necessariamente. Você pode usar o gráfico de pizza sem problemas. Mas, caso você queira deixar diferente, você pode fazer isso que eu fiz, ó. Então, eu vim aqui em Inserir, Formas e adicionei essa forma aqui, Oval, tá? Beleza. E aí, olha que bacana, gente. Então, eu sei que essa parcela que está aqui, que é a categoria Outros, ela está quebrada nesse total aqui, ó. Atacado Doce, Escapa e King Coffee. Então, você não oculta os visuais. Você só deixa ele em visuais separados. Isso daqui é bem legal de mostrar. Eu achei, particularmente, esse visual muito bacana. E, repara, eu não precisei fazer medida DAX diferente nenhuma. Ele automaticamente já agrupou isso para mim. Então, isso é um ponto positivo, né? Você usa bem rapidinho esse visual. Um outro visual que eu achei bem bacana é o visual de Gantt, né? É esse Gantt Chart by Lingaro 2.0. Esse gráfico de Gantt é muito útil para quem vai fazer um dashboard de projetos, por exemplo, né? Então, o que a gente tem na nossa base, ó? Eu trouxe uma base de exemplo parecida com o que o próprio visual disponibiliza. E aqui a gente tem uma coluna de portfólio, programa, o ID do projeto e, desse ladinho aqui, ó, coloquei um status novo em português aqui, ó. Status 2. O que eu fiz? Aqui, esse P1, P2 são as minhas fases do meu projeto, né? P1, P2, início e fim. P2, P3 e assim por diante. E aí, o que eu fiz? Eu tenho Milestone, que é o quê? Quando eu defini o meu projeto, eu tinha um prazo máximo para cumprir, por exemplo, né? Aí, eu trouxe essa data aqui, ó. Deixa eu até botar tudo como data para vocês verem a lógica por trás da definição, ó. Então, ó, eu vou trazer aqui esse P4, todo mundo para data. Beleza, ó. Então, vamos supor que esse Milestone nosso é como se fosse assim, ó. Quando a gente definiu o projeto, esse era o prazo máximo que eu tinha para concluí-lo, tá? Então, a gente vai definir assim. E esse P1, P2, P3 e P4 são as minhas fases do projeto. Beleza. Eu não sei por que o Power BI até agora não deixou esse padrão de data como padrão, né? Que é esse dia, mês e ano, assim, do jeito que eu estou deixando. Então, beleza, ó. Então, temos todas essas colunas. E aí, o que eu tenho, ó? Tenho esse Milestone. Qual o meu objetivo? Eu quero identificar no meu gráfico, eu quero marcar sempre quando eu tiver, quando eu tiver todas as fases completas aqui, eu quero comparar o meu Milestone com a minha máxima data de todas essas fases, né? Então, aqui eu vou sempre olhar se o meu projeto tem três fases, né? Eu quero comparar esse meu Milestone com esse P3 End do meu projeto, né? E aí, aqui nessa coluna de status, eu fiz isso, né? Eu calculei essa definição, né? Se está fora do prazo, dentro do prazo, em andamento. E aqui, desse ladinho, a gente consegue colocar os itens no nosso visual. O que a gente trouxe, ó? Categoria. Então, tudo que vai vir nas linhas ali, ó, ao lado do Gantt, né? A gente pode... Nas linhas não, né? Nas colunas ao lado do Gantt, a gente traz aqui. Então, eu quero saber. O projeto, o programa e o ID. Poderia ter, por exemplo, o gestor do projeto, né? Ou o time responsável pelo projeto. Enfim, você pode adicionar várias colunas aqui. A princípio, não tem limite, né? Só vai ficar o seu gráfico um pouquinho mais horizontal. E aqui do lado, a gente traz também a legenda. Essa coluna de status, eu puxei daquela coluna de status que eu te mostrei, né? Que é aquele em andamento, fora do prazo e no prazo. E aqui eu coloquei a data inicial e data final. Qual é a minha data inicial possível? É ali o P1. E a minha data máxima final possível é esse P4. A gente poderia trazer, ao invés do P4, por exemplo, a máxima data do nosso milestone, por exemplo. Poderia ser também. E aqui a gente tem as fases, ó. Então, o que a gente fez? A gente pegou a menor data do P1 e a data do P2, P3, P4 e assim por diante. Então, ó, o objetivo aqui, ó, é a gente trazer todos esses visual... Essas datas, esses rends para o nosso gráfico. E aí, a gente também precisa definir aonde vai ficar esse milestone. O milestone aqui, como que ele é definido? Basicamente, você tem que trazer o campo que a gente colocou lá, aquela coluna, né, que eu calculei. Ou a coluna que já vier na sua base de dados. Na verdade, a coluna eu não calculei, não. Já trouxe da base de dados. Você traz essa coluna e arrasta para cá, tá? Automaticamente, ele vai deixar essa data mais recente aqui. Então, ele naturalmente vai pegar a linha específica que a gente está definindo, tá? Ele não está fazendo conta de máximo, mínimo, nem nada. Ele só está trazendo o campo. Mas, por ser uma coluna, ele faz esse cálculo, entre aspas, automático. E aí, olha que bacana. Quando eu estou dentro do prazo, repara que o meu itenzinho do milestone, ele fica no meio das barrinhas, né? Então, ele está certinho. Esse segundo aqui, ó, provavelmente ficou com alguma continha errada lá. Mas, a princípio, era para ser... Ah, ele deve estar dentro do prazo, ó. Vamos dar uma olhadinha? Esse Operations Investment PM05. Ó, vamos dar uma olhadinha PM05. Ó, aqui ele não terminou. Então, ó, eu comparei, ó. Eu verifiquei se ele tinha atingido as fases, né? Como ele não atingiu, ele ainda está em andamento, tá? Então, aqui ele não coloriu. Ah, eu botei em andamento em verde. Deixa eu mudar a cor. Que era para ficar... Aqui, ó, em andamento tem que ser amarelo. Pronto, agora sim. Agora melhorou. Então, ó, aqui ele está em andamento. Por quê? O meu milestone está mais para frente e eu não terminei todas as fases. Esse daqui, eu passei muito do prazo. Por quê? Porque o meu milestone estava aqui e olha quando o projeto terminou, né? Então, aqui eu tenho uma clara visão de quando que o meu projeto está bom ou está ruim. E eu achei bem fácil de configurar esse visual, né? Não tem muitas coisas para fazer. E você ainda tem esse adicional, né? Esse plus, que é ter esses status aqui. Que não são todos os visuais gigantes que a gente vê gratuitos que têm essa possibilidade, tá? Então, se você gostou desses visuais customizados, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber cada vez mais conteúdos bacanas sobre Power BI, dados, análise de dados, melhores práticas de visualização de dados e design, storytelling e muito mais. E, ó, vou te dar uma dica. Vai rolar, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, um baita evento para você participar. É a imersão avançada BI de ponta a ponta. Então, se você quer aprender desde a extração de dados via API com Python, passando por SQL, BigQuery, DAX, visualização de dados, design, governança de dados e muito mais, não deixe de participar desse mega evento que a gente está preparando com muito carinho. Eu vou deixar o link para você se inscrever aqui na descrição. E também vou deixar o link para você acessar todos esses visuais customizados que eu acabei de mostrar, beleza? Te vejo numa próxima. Tchau, tchau!